Sempre que eu estou assistindo a algum filme, principalmente aqueles filmes de desastres naturais, tornados, tempestades, furacões, uma das coisas que nós percebemos, que fica muito latente, é que as pessoas estão sempre procurando um refúgio. Onde acontece muito isso, as pessoas, na verdade, já têm um lugar de refúgio. Elas já sabem pra onde correr quando a tempestade vem, quando o furacão vem, quando o tornado vem. Elas já sabem onde devem se esconder. E ali naquele refúgio há mantimento, há ferramenta, há cobertor, há tudo que elas precisam pra sobreviver, pra ficar seguras. É sobre isso que o salmista fala conosco no Salmo 46. Só que esse refúgio é Deus. Deus é o nosso refúgio. E como refúgio, ele quer nos dar alguns conselhos e nos apresentar algumas promessas que vão manter a nossa alma em paz, se nós guardarmos os seus princípios. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Então assista ele até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais a divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às seis da manhã e às quatro da tarde. Amém? Então vamos lá. No versículo de 1 a 3, veja o que o salmista diz. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Deus é um lugar seguro. Deus é um lugar onde nós podemos nos esconder. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando a tempestade vier na nossa vida, é para lá que nós devemos correr. É nele que nós devemos nos refugiar. Nossa alma precisa estar ancorada nele. E para isso, para que esse refúgio seja ativado no momento de calamidade, nós precisamos obedecer aos princípios. O que eu tenho percebido nos nossos dias? Que há muitos cristãos vivendo em crise. Há muitos cristãos vivendo em luta. Há muitos cristãos vivendo nas mais severas adversidades. Mas eles não guardam os princípios. Eles se dizem cristãos, mas eles não cumprem os princípios. E aí, quando a calamidade vem, eles acham que o simples fato de eles serem cristãos vai impedir que elas parem de acontecer. Não. Deus é o nosso lugar seguro. Ele é um auxílio presente na adversidade. Mas para que esse lugar seguro seja ativado na nossa vida, nós precisamos obedecer, guardar os princípios. Se não guardamos os princípios de amar a Deus, e amar ao próximo, de confiar em Deus, ou seja, de que Deus assuma o controle da nossa vida, nós vamos estar gerando tribulações. Nós vamos estar gerando essas adversidades. E em gerando essas adversidades, nós estamos quebrando os princípios. Quando essas adversidades não são geradas por nós, mas pela vida, por contextos da vida, então nós podemos nos refugiar em Deus com segurança. Mas se nós estamos provocando essas calamidades a todo tempo, então nós precisamos buscar a sabedoria. No versículo 2, ele diz o seguinte, O salmista está refugiado em Deus. O salmista confia em Deus. Por isso, ele tem uma alma tranquila. Ele sabe que essa calamidade, essa angústia, essa tribulação que está vindo em sua vida, ou que vem à sua vida, não é causada por sua desobediência, ou por suas escolhas erradas. Mas sim por coisas da vida. Veja que ele diz, Olha, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ou seja, ainda que a calamidade me cerca, ainda que tudo seja sacudido, a minha alma vai permanecer tranquila, porque está guardada em Deus. Deus não pode ser abalado. No versículo 10 e 11, ele diz algo que é sensacional. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Aprenda sobre Deus. Nós estamos toda hora tentando lutar, tentando assumir o controle, tentando fazer do nosso jeito, tentando mudar a rota com nossa própria inteligência, a força. Desse jeito, nós vamos cansar. Mas se nós fizermos isso em Deus, então nós vamos ter muito vigor. E ele dá um conselho aqui que é muito forte. Saibam que eu sou Deus. Aprenda sobre Deus. Conheça a Deus. Mas eu não estou falando de conhecimento teórico. Estou falando de convivência. Quando você casa, você não conhece o seu cônjuge de ouvir falar. Você conhece o seu cônjuge de convivência. Às vezes o jeito de falar, o tom da voz, a forma como chama. Você já conhece muitos desses detalhes por causa da convivência. É isso que ele está dizendo. Saiba saber sobre Deus. Aqui é isso. É intimidade. É convivência. Você começa a sentir Deus, os pequenos insights, as pequenas direções, ou as grandes direções que alteram a rota. Ele está dizendo, Por que o salmista tem tanta confiança em Deus? Por que ele se refugia? Por que ele tem uma alma tão tranquila? Por que ele tem certeza de que a presença de Deus é com ele? E você tem essa certeza? Você tem certeza de que Deus é com você? De que a presença de Deus está com você, agindo, atuando, gerando, alterando resultados, abençoando, mudando a rota. Quando você olha para a sua vida, onde você percebe Deus? De maneira latente, de maneira palpável. Não estou falando de forma subjetiva. Estou falando dos resultados da sua vida. Quando você olha, onde você percebe Deus? Você diz, Não, aqui Deus pôs a mão e mudou a rota. Ia dar errado, ia morrer, ia se acabar, mas aqui Deus pôs a mão e viveu. Precisamos ter certeza da presença de Deus. Precisamos ver o agir de Deus na nossa vida. Isso é relacionamento. Isso aqui é uma vida em mão dupla. Eu me relaciono com Deus, Deus se relaciona comigo, eu vejo a atuação de Deus, eu entrego meu coração a Deus, e vai e vem. Não é só da minha parte. O Senhor também se relaciona conosco. O salmista tinha certeza, Deus é conosco. Ele é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele não precisa ter medo. Se Deus é conosco, não precisamos ter medo. Se Deus está conosco, não precisamos nos afligir. Tudo que nós precisamos é ter uma alma tranquila. Tudo que nós precisamos é ter uma alma guardada, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.